Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações 22... não, 24, gente, 24 de junho de 2019. Gente, é o seguinte, os caras não tem mais o que inventar pra poder... argumentar com o STF. O STF foi lá e tirou da pauta o processo de Lula do julgamento de amanhã e vai ficar só pra semana... pra o próximo semestre. Os caras não teve o que argumentar por argumentar a idosidade, a idosidade de Lula. Pois Lula é idoso? Não, colocaram como critério pra poder o pessoal do STF andar rápido e votar amanhã o negócio. A questão da idade de Lula, gente. Brincadeira um negócio desse. Isso aqui é uma falta de argumento, meu. Ó, cadê aqui, ó? Se inscreve, comenta, pede as notificações daquele like maroto, ajuda a gente, não esquece de compartilhar, tá bom? Ó, defesa de Lula alega a idade e prioridade ao pedir manutenção de julgamento. O bichinho tá velho, no STF. O bichinho tá ficando velho, babu, baba branca. Meu Deus do céu, ele não pode ficar muito teplão lá dentro. Cadê que foi que eu tô aqui? Sai daí, tá enrolei aqui o negócio. Peraí, ô meu Deus do céu, peraí. Aqui. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva protocolou, no início da tarde desta segunda-feira, 24, uma petição à presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Carmen Lúcia, pedindo que seja mantido para esta terça-feira, 25, o julgamento do habeas corpus, que pede a suspensão do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, do processo em que o pedista foi condenado. A defesa se baseia em dois argumentos jurídicos para pedir o julgamento do habeas corpus. O primeiro evoca o código de processo penal, segundo o qual o réu preso tem prioridade no julgamento com relação a outros processos. Beleza. A defesa lembra que Lula está preso desde o dia 7 de abril do ano passado. Além disso, a defesa do petista argumenta que a lei 10.741-2003 dá prioridade na tramitação dos processos e procedimentos em que fica como parte pessoa idosa. A Lula tem 73 anos. Nesta segunda-feira, o ex-presidente reafirmou em carta o discurso de que está preso injustamente e que a gente no Brasil e em outros países que querem impedir ou adiar a análise do Supremo sobre a suspensão do então juiz Sérgio Moro no caso. Bom, gente, um dos pontos aqui que eu achei engraçado, dois pontos que eu achei engraçado nessa matéria, e um deles explica a idosidade de Lula, né? O bicho está ficando velho, já está ficando caduco, porque você viu no finalzinho que ele disse que tem gente, tem orientação da conspiração, ele disse que tem gente lá fora do Brasil e em outros países que quer que ele continue preso, né? Bom, não sei onde ele vai, enfim, deixa pra lá. Qual é a cabeça dele? Colocaram isso na cabeça dele. Agora, gente, alegar a questão da idade, pô, mano, vai... Não, daqui a pouco o Lula vai ter prioridade na fila... Será que ele tem prioridade, gente, na fila do Rango lá na cadeia? Peraí, companheiro, companheiro, carteirinha aqui, eu sou idoso, eu sou idoso, peraí... Detento Lula, Lula Molusco, peraí... Será que tem fila, gente, pra idoso na cadeia? Põe no banheiro também, será que quando vai enfrentar a fila, será que idoso lá tem preferência? O campeão tem que... Não, gente, é piada o negócio desse, cara. Piada, mano. Ó, eu vou dizer uma coisa, esse advogado do Lula, gente, tem que voltar pra faculdade, meu, usar até a idade, meu. Ou o cara é... Não, não sei, gente. A idade de Lula... Tá certo, gente, tem o artigo na lei? Tem o artigo na lei, mas, gente, pelo amor de Deus, cara. E é uma falta de... Eu fico imaginando a Lula na hora de pegar o Rango procurando a fila dos idosos na cadeia. Canal Brasil Notícias, gente. Fui. Inscreva-se. Inscreva-se.